Fabrício e Gilberto. Gilberto bateu de longe! Gol! Mesmo que ele tocasse de barriga ou de peito, a bola sobra nem para o jogador que não estava saindo. Levantamento para o Gilberto! Gol! Everton. Gilberto. Disparou o Gilberto. Vai saindo o goleiro. Aí o Gilberto pode pintar o terceiro. Driblou. Passou. Aí do Gilberto. Pé direito. Gol! O Erling na frente dele. Tiago Ribeiro procurou a linha de fundo. Conseguiu o cruzamento. A bola passou. Gilberto de primeira. Que golaço! Gol! Lá vem o Cruzeiro chegando. O Valdo está na área. Botou para o meio. Gilberto se caprichar. Faz o gol. Bateu. Gol! Do Cruzeiro! Lá grande bola na direita. Fabrício de primeira no Gilberto. Gol! 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 Gol!